E hoje temos vídeo de finalização de cabelo, eu vou mostrar como conseguir esse resultado assim mais volumoso e super definido usando creme pra pentear e gel Antes de tudo eu vou mostrar pra vocês como tá o meu cabelo de pertinho, ele tá muito definido, gente Aproxima! Olha gente, o cabelo tá assim, super definido São muitos caixinhos e caixinhos muito fininhos e muito levinhos E mega firmes, mega firmes E pra chegar nesse resultado eu usei alguns truques que a Lana Diniz me ensinou Se você não viu o vídeo que ela apareceu aqui no canal, vou deixar linkado aqui na bolinha Mas a Lana Diniz é especialista em cabelos naturais E ela tá trabalhando fazendo tratamentos capilares em cabelos naturais Ajudando quem tá fazendo transição lá no espaço de beleza de Dani Góes em Aracaju E ela me ensinou a fazer essa finalização Na verdade ela usa um produto que é um levin em textura de gel É um produto da Bien, que eu ainda não tenho mais terei porque eu adorei o resultado que ele deu no meu cabelo E como ele é assim, bem gel, bem gelatinoso e um gel que fixa super forte Procurei produtos que eu tinha que combinados dariam um resultado parecido com esse produto da Bien, sabe? Então eu combinei esse creme pra pentear aqui da Moroccanoil, que é pra cabelos cacheados Com esse gel também do Moroccanoil, que é o fixação forte Strong Esses dois produtos combinados deram um resultado muito parecido que eu consegui com o da Bien E uma vantagem de usar a Moroccanoil pra o meu cabelo é que os produtos todos, até o gel, ele é bem oleoso Assim, tem um final oleoso E o meu cabelo fica com muito brilho com esses produtos Então ajuda, porque o gel ou produtos com textura em gel tendem a deixar o meu cabelo um pouco ressecado Mas o mais legal dessa finalização é ter esse volume Ficou bem volumoso o meu cabelo Geralmente o meu cabelo fica volumoso assim no segundo, no terceiro day after Mas é que eu finalizei hoje, eu lavei hoje, finalizei hoje E eu já tô com o cabelo super volumosão Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa finalização Vamos ver? Vamos lá pra finalização Vocês vão ver que não é nada muito diferente do que eu venho fazendo Olha aí, eu já fiz esse lado todo, como ele já tá todo definidinho E agora vamos para esse que está um tanto bagunçado, né? Nessa parte não tem nada, eu só lavei, hidratei e o cabelo aí tá sem nenhum finalizador Então eu vou começar colocando esta quantidade de creme Vou passar em toda essa mecha Vou aproveitar e borrifar um pouquinho de água nas pontas que já estão bem secas Porque eu acho que a água facilita o creme a agir, sabe? O creme de pentear E começo a desembarassar a mecha, começando da ponta A mecha não tá muito embarassada porque eu hidratei antes de fazer o tratamento Então o cabelo já tá aí bem cuidado Divido a mecha em duas pra facilitar o processo E nessa mechinha que já está desembarassada e com creme de pentear Eu vou aplicar essa quantidade de gel Vou passar o gel começando das pontas e subindo Não passo muito perto da raiz porque senão o volume cai Fica sem volume o cabelo E começo a separar essa mecha em mechinhas bem menores E aí sim eu vou fazer a fitagem O segredo dessa fitagem é só essa Aplicar o gel depois do creme de pentear E fazer a fitagem com mechinhas bem pequenas O processo eu continuo naquele mesmo Passo o gel, passo o pentinho, separo em fitas Você pode fazer com os dedos também Dessa vez eu fiz com o pente porque aí saem fitas ainda mais fininhas E aí eu venho com o pente, passo Ele cria fitas bem fininhas Como o gel é bem forte, as fitas ficam bem firmes E aí eu balanço e solto E é esse processo que eu vou fazer por todo o cabelo Vamos mais uma vez? Separei numa mecha fininha Tem que ser fininha mesmo, gente Senão não dá volume E aí ó, separo com a ajuda do pente Em fitas bem fininhas Balanço E solto É isso aí Sem segredo Vamos acelerar um pouquinho esse vídeo E nessa mechinha eu vou mostrar um truquezinho Pra aquelas partes do cabelo que você sente Que as pontinhas são mais rebeldes, sabe? É só ir puxando assim, uma a uma Porque como tem bastante gel nas mechinhas Puxando uma a uma Você consegue com os dedos selar o gel nas pontinhas rebeldes dos cabelos Então vamos lá pra última mecha Eu também se aparei pra fazer junto com vocês Então vamos lá Olha, como ela tá mais sequinha Eu vou começar borrifando um pouco de água nas pontas Aí nesse borrifador eu só tenho água mesmo E eu molho um pouco as pontas do cabelo Só pra facilitar na hora de espalhar o creme de pentear E ó, dando um cache aí pra jogar esse cabelo pra trás E espalho o creme de pentear na mecha Venho com o pente pra desembaraçar Mas a mecha já tá bem desembaraçada E agora é só passar uma boa quantidade de gel Pra segurar bem esses cachinhos Nesse momento eu fico bem vesga E o processo, gente, é o mesmo Eu só vou separar em mechinhas bem fininhas Fazer as fitas com a ajuda do pente Pra ficar fitas bem fininhas, ó E aqui na frente, como eu quero que o resultado fique super bom Super polido Eu vou soltando as mechinhas uma a uma Como eu falei naquela outra mecha Só pra selar bem o gel nas pontas E deixar o acabamento bem bonito desses cachinhos Claro que você não precisa fazer esse processo em todo o cabelo Faz só naquelas partes que você quer que o resultado fique mais perfeito Ou naquela parte do cabelo que você sabe que dá mais trabalho pra definir Aí sim você solta as mechinhas uma a uma Mas no resto do cabelo dá pra soltar as mechas sem muita frescura Olha aí mais um caso de Márcia Pacheco Vesga Fazendo as últimas mechinhas do cabelo E olha só que sacanagem comigo esse ângulo, hein Mas agora sim, acabou todo o cabelo E logo depois de acabar a gente faz aquele famoso bate cabelo Deixa incorporar a Joelma em você Porque isso ajuda muito a soltar os cachinhos E pra tirar o excesso de creme e já começar a secar um pouquinho o cabelo Outra dica de Alana é usar papel toalha Porque o papel toalha, comparado à famosa camiseta velha Evita ainda mais a geração de frizz E consegue absorver bem melhor o excesso de creme Olha gente, o cabelo tá quase seco Eu sequei um pouquinho com difusor, como eu faço Tentando reduzir um pouquinho o fator encolhimento E ele tá quase sequinho, só que ó, tá com bastante volume E aí eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que é super importante fazer também Quando faz esse tipo de definição Que é ir soltando as mechinhas, sabe Tipo, é só pegar os fios e tentar desfiar o máximo Porque quanto mais você conseguir desfiar o cabelo Aqui tá horrível porque eu tô sem espelho, tô olhando na câmera Quanto mais você conseguir desfiar aqui o cabelo Mas ele vai ficar volumoso E o gel extra forte, ele permite você desfiar muito o cabelo Então fica super definido, mesmo depois que você consegue desfiar Deixa eu ver, ó, acho que eu peguei uma mecha mais larga agora E vai dar pra mostrar melhor Olha, você consegue desfiar e o cabelo continua definido, tá vendo? Ó Mesmo depois de desfiar a mechinha Vou aqui, eu tento desfiar o máximo E depois o cabelo tá pronto Bom, gente, deu aí pra ver que dá um trabalhinho Não é uma finalização muito simples nem muito rápida Eu demorei mais ou menos uma hora pra fazer a fitagem com as mechas bem fininhas E depois eu levei ainda uns meia hora pra desfiar todo o cabelo Então eu deixei secar bastante naturalmente E depois só fui secando mais a raiz com o difusor Também pra me ajudar a dar um pouco mais de volume Porque o difusor também ajuda, né? Com aquele truque que eu ensinei Vou deixar o vídeo aqui na bolinha De puxar um pouquinho a raiz Pra o cabelo ganhar um pouquinho mais de comprimento Porque esse método Um ponto negativo dele é que Se o seu cabelo tende a encolher Com esse método vai encolher ainda mais Então Tem isso Mas, ó Depois eu consegui Bem mais volume e mais comprimento com o cabelo E outra super vantagem de usar esse método Usando bastante gel É que Isso aqui vai durar vários days afters Então eu vou mostrar quantos days afters eu consegui com esse Com essa finalização Tá aqui, gente Primeiro day after Só o cabelo quando eu meio desmilinguindo aqui na frente Aí eu molhei um pouquinho Passei um pouquinho de creme E já definiu de novo E pronto Estava pronto pra agir Vamos ver amanhã E hoje eu tô aqui no meu segundo day after Eu lovei o cabelo na sexta-feira Hoje é domingo Tamo aqui, gente No segundo dia Com bastante volume E com o cabelo bem definido ainda Vou aproximar pra vocês verem Hoje já tá com um pouco mais de frizz Mas ele continua com bastante volume E bem Definido Terceiro day after E tamo aí pra jogo Nesse dia já usei uns truquezinhos Pra fazer uma revitalização Eu tô usando esse spray Bossa nova Da marca Cadiveu Depois vocês me contam Se querem que eu mostre esse truque Mas o resultado foi esse No terceiro day after Super bom, né? Então, gente É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tenham dado pra aprender alguma dica Algum truque diferente Se gostaram, não esqueçam do meu joinha Me ajuda muito a divulgar o canal E se inscreva aqui Se ainda não é inscrito Que a gente tá vindo sempre com várias dicas Truques, ideias, novidades e tudo mais Ah, e se vocês querem uma resenha Sobre esses produtos de baracanói Que eu usei hoje nesse vídeo Deixa aqui também nos comentários Que eu faço uma resenha mais completinha Mostrando o produto E seus detalhes pra vocês, tá bem? Um super beijo E até a próxima Tchau